Olá, aqui é o Denilson Barbosa e o vídeo de hoje é especialmente para aquelas pessoas que precisam começar a aprender a ler textos em inglês na sua área de conhecimento ou que precisam fazer uma prova de proficiência para ingressar num programa de mestrado ou de doutorado. Bem, então a questão que eu quero responder aqui hoje é a seguinte, como passarem provas de proficiência de mestrado e doutorado? Bem, primeiramente eu vou falar aqui o que você não deve fazer. Eu diria que você não deveria inicialmente procurar ou se matricular numa escola de inglês que tenha o currículo tradicional de ensino de inglês. E por que isso? Primeiramente porque normalmente na maioria das escolas o conteúdo é elaborado com foco na comunicação oral. Então, normalmente no currículo desses cursos você demora muito a chegar num nível em que você tenha um conteúdo significativo de leitura, interpretação de texto. Normalmente isso ocorre somente nos níveis intermediário ou avançado. E somente para você chegar no intermediário, num curso como esse, normalmente você leva mais de um ano ou dois anos. Então, a abordagem desses cursos é que de fato não é adequada para desenvolver essa questão da leitura. Ele é focado na parte oral e não na parte de leitura e interpretação de textos. Então, você um dia chegaria, um dia estaria apto a fazer uma boa leitura e interpretação de texto, mas isso demoraria muito. Uma outra coisa é, se você for estudar sozinho, se você for estudar sozinho para a sua prova de mestrado ou doutorado, tire o foco dos estudos de gramática. Normalmente as pessoas quando começam a estudar por conta própria, a primeira coisa que elas pensam é em estudar gramática. Eu sempre vejo perguntas desse tipo, qual gramática é boa, qual gramática vocês me indicam para que eu possa estudar inglês sozinho? Então, o estudo de gramática não vai resolver o seu problema, tá certo? Então, qual seria a abordagem correta para você estudar inglês, para você ter sucesso numa prova de seleção, de mestrado ou de doutorado? Você precisa de uma abordagem, uma abordagem do que chamamos de inglês instrumental, que é uma abordagem voltada para leitura e interpretação de textos. Então, no inglês instrumental você já começa desde o início focado na leitura e interpretação, ok? Você precisa de abordagens que sejam voltadas para leitura, interpretação de textos, aquisição de vocabulário, aprendizado de pronúncia. Então, esse tipo de abordagem vai fazer com que você, desde o início, desenvolva a habilidade de leitura em textos. Muitas pessoas acreditam que ler textos é uma das últimas etapas. Ler um texto acadêmico, por exemplo, dá a impressão de que ele é uma coisa difícil, uma coisa que demora para você atingir, mas muito pelo contrário. Das quatro habilidades de uma língua, que é o listening, sua capacidade de ouvir, o speaking, a sua fala, o writing, que é a escrita, o reading, ou a leitura, é de fato a que você é capaz de desenvolver muito mais rápido. Então, se você começar com uma abordagem voltada para a leitura, você certamente consegue começar a ler texto e ter uma compreensão bastante razoável dentro de muito pouco tempo. Então, o foco não é gramática, não é speaking, o foco tem que ser estratégias de leitura. Você precisa aprender como ler, pois existe uma diferença até cultural entre como nós fazemos a leitura de textos em português e como a leitura deve ser feita em inglês, ok? Então, foco nas estratégias de leitura. Depois você precisa de um processo de aquisição de vocabulário. Você precisa ganhar vocabulário de forma massiva. Então, você precisa de um método para isso. Você precisa, por exemplo, ganhar vocabulário, inclusive específico da sua área de conhecimento. Então, você precisa aprender a ler textos, começar a ler textos na sua área de conhecimento e ganhar aquele vocabulário que é específico da sua área de conhecimento. E somente você pode fazer isso. Você não vai encontrar um curso que ofereça especificamente conhecimento específico da sua área, ok? Então, você precisa aprender um método para que você possa estudar textos da sua área, ok? E também é muito importante você aprender a pronúncia das palavras que você está lendo. Eu estou falando isso porque meus alunos sempre, quando estão começando a estudar, falam da sensação de estranhamento quando começam a ler textos e não têm noção de como é a pronúncia. Mesmo que você faça uma leitura silenciosa, é fundamental você saber como é a pronúncia daquelas palavras, ok? Então, esses são os três pontos fundamentais. Estratégias de leitura, um processo de aprendizagem de vocabulário e aprendizagem da pronúncia, pois ao você aprender a pronúncia ao mesmo tempo, você tem um processo muito mais eficaz de aprendizagem de vocabulário, ok? Bem, então, agora como você pode ter acesso a esse tipo de abordagem? Bem, para quem acompanha aqui o meu canal, eu já costumo publicar vários vídeos sobre leitura, sobre leitura com áudio, sobre inglês instrumental, ok? Agora, eu queria fazer um convite para você para assistir a temporada do inglês, que é uma série de vídeos onde eu falo sobre essa abordagem, eu falo sobre como você estudar através de textos, como estudar com áudio, eu explico todos esses processos que devem ser feitos para você atingir um nível bastante razoável de leitura em um curto espaço de tempo, ok? Eu posso dizer que o conteúdo da temporada do inglês é uma espécie de síntese do método que eu utilizo no meu curso fechado, que é o meu inglês fluente. Então, eu consegui organizar os pontos principais do meu curso, os aspectos mais essenciais da metodologia dentro da temporada do inglês, ok? Então, se você quer desenvolver o seu inglês, desenvolver as suas habilidades de leitura com esse foco na leitura, na leitura acadêmica, eu recomendo que você assista a temporada do inglês, ok? Eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a temporada do inglês, ok? Então, ele pode estar aqui ou abaixo ou acima do vídeo, ok? Eu espero que você aproveite essa série de vídeos. Eu tenho certeza que ela vai mudar a sua percepção sobre o aprendizado de inglês, sobre a leitura em inglês e tenho certeza que com isso você vai conseguir ter sucesso e bem rápido na sua prova de proficiência de inglês, ok? Então, vejo você lá na temporada do inglês. Até lá!